Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal esse joguinho esquisitão da cabeça giratória que grita, mano. Isso mesmo, essa cabeça aqui precisa gritar pra passar de fase e vocês vão entender agora. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora jogar o joguinho da cabeça que grita. Foi lá, seguinte, ó, tô girando e toda vez que eu clico a cabeça grita, cara. E pra eu ir passando de fase eu preciso gritar pra dar os pulos, ó, pegar as moedinhas e ir passando os obstáculos. Dá um pulo, ó, pega as moedinhas, pega aqui, pega aqui, dá um super pulo, ó, se eu errar o pulo eu vou voltando pra trás, ó. E aqui eu preciso fazer vezes 2, vezes 4 ou vezes 5. Vezes 3, boa demais, consegui algumas moedas, fase completa. Mano, vocês entenderam o joguinho, cara? Ó, por exemplo, eu tenho a cabeça da menininha também e dá pra jogar com ela, ó. Ó, o grito... O grito da menininha é diferente, velho. Ó, errei e ela volta. Dá o pulo, perdi uma moedinha. Olha isso, cara. Pensa num joguinho besta, velho. Boa demais. Mano, que joguinho besta, mano. Vezes 4, boa demais. Vamos ver se as fases vão ficando mais difíceis. Bora liberar mais uma skin. Skin da cabeça com o pulo em cima liberada. Foi lá. Olha, eu entrei no clima, cara. Tô no mar. Mano, e o grito deles é tudo diferente, velho. Olha isso. Que joguinho besta, cara. Pensa num joguinho besta, velho. Ó, e tô quase liberando essa próxima skin rara. Beleza, bora pegar outra skin maneirona. Skin da cabeça ladrão, hein? Cabeça ladrão. Mano, olha que legal. A skin faz mudar o cenário. Gostei demais. Foi lá. Vou tentar ir rapidão. Mas tem que acertar o time, cara. Que isso, cara? Só porque eu falei que eu ia rapidão... Eu ia. Consegui. Travou. Ó, tô indo rápido. Só porque eu falei. Boa. Foi. E terminou a fase. Pesas 2. Mandou 80%. Na próxima fase, eu libero essa skin maneirona. Bora lá, shopping. Não quero gastar dinheiro. Vamos com a cabeça de polvo. Foi lá. Passar em tempo recorde, cara. Cara, parece que cada cabeça tem a sua fase. Então eu preciso ir adquirindo cabeças diferentes. Vai passando de fase, velho. Pelo jeito é isso. Ó, consegui pegar todas as moedas. Vezes 3. E liberei a skin maneirona. Bora liberar ela. Mano, liberei a super cabeçona rara. Foi lá. Dá uns... Nossa, olha o grito da cabeça, velho. Com a cabeça. Dá um pulo. Quebra tudo o vidro. Que isso, velho. Da onde que os caras inventaram esse joguinho? E pelo jeito, essa nova skin aqui é uma vaca, velho. Mano, bora de novo com ela. Vamos ver se a fase vai ser igual ou vai ser diferente. Que jogo é esse, cara? Que joguinho besta, cara. Bora liberar... Caraca, não dá pra liberar skin lendária, cara. Bora liberar uma skin comum. Nova skin da cabeça, diabinho. Foi lá. E olha isso, cara. Tô no inferno, velho. Cara, que engraçado, velho. Derruba tudo os dominó. Vamos por baixo. Ou era melhor perder? Melhor por cima, velho. Perdi um monte de moeda. Foi demais. Bora novamente com a skin lendária. Foi lá. Dá um mega pulo. Dá outro mega pulo. Vou tentar pegar todas as moedas. Todas as moedas, hein? Vezes quatro. Boa demais. E na próxima eu libero a super vaquinha. Vamos com a sequinha da menininha. Olha o grito dela, velho. Ih, não vou conseguir subir. Consegui. Eu queria pegar todos esses aqui, velho. Vezes cinco. Boa demais. E liberei a super vaquinha. Bora pegar ela e ir pra fazenda. Mano, bugou e eu não consegui a vaquinha. Que chato, cara. Vamos pegar mais uma dessa. E skin do careca com headset. Vamos com ele. Olha que massa, cara. Achei a fase dos youtubers. Foi lá. Vamos mitar dela, né? Afinal, nós somos youtubers, cara. Boa demais. Que gritinho feio, hein? Que gritinho feio, velho. Peguei todas as moedas. Agora passei per... O que é isso, velho? O que é isso? Vocês viram que eu voí pra fora do cenário, mano? Ah, cara. Eu queria tentar liberar da vaquinha. Bora jogar novamente com o carecão. Olha o grito dele, velho. O que é isso, mano? Da onde que os caras inventaram esse joguinho, mano? Olha que legal, velho. Cair foi tudo. Peguei todas as moedas novamente, cara. Que joguinho bestão, cara. Mas, galera, seguinte, velho. Espero que você tenha gostado desse joguinho da cabeça que grita, cara. Achei maneirão. É, maneirão, cara. Bem legalzão mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Caraca, indo numa piscina de bolinhas, velho. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Olha isso, cara. E agora a gente vai pegar tudo? Aquele abraço. Valeu. E tchau. 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 Tchau.